Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscreva no canal, esquece do like, vamos ao vídeo. Kaique está na casa dele, tentando ligar para Olive, não consegue, nisso toca a campainha, ele vai abrir a porta, e o Otávio, assim que o Kaique vê o Otávio, fica muito feliz e diz, o Otávio, e o Otávio olha para o Kaique e diz, Kaique, é verdade que você é o meu pai? Kaique, emocionado, abraça o Otávio e diz, sim, sim, eu sou o seu pai, você é meu filho, e o Kaique abraça forte o Otávio, é uma cena muito linda. E o Otávio diz, mas por que você não me contou isso o tempo todo, hein? E o Kaique diz, ah, o Otávio é uma história muito difícil de explicar, é uma história muito complicada. Eu não podia te contar, você tem que entender que eu não podia te dizer. E o Otávio diz, você não podia, por que? A minha mãe não deixava, era isso? E o Kaique diz, é mais complicado que isso, é muito complicado mesmo, Otávio. Difícil de explicar e mais difícil ainda de você entender. Mas olha, eu te prometo que quando você for mais velho, bem mais velho, tá bom? Eu te conto tudo, eu vou contar tudo para você, tá bom? Mas até lá, eu quero que você saiba de uma coisa, eu sempre, eu sempre quis muito, mas muito mesmo, meu filho, te chamar de filho. E o Otávio diz agora, eu posso te chamar de pai, não posso? E o Kaique, chorando muito, diz, pode, abraça forte. O Otávio diz, claro que você pode, meu filho. E o Otávio diz, sabia que eu nunca chamei ninguém de pai? O Kaique, gente, está muito emocionado mesmo. E o Kaique diz, peraí, Otávio, como que você chegou aqui? Você veio para cá sozinho? E o Otávio diz, ué, fugi do hotel onde eu estava, peguei um táxi na rua e pedi para o táxi me trazer aqui. E o Kaique diz, garoto esperto, né? Mas peraí, você fugiu do Tony. E o Otávio diz sim. E o Kaique diz, Otávio, a gente precisa sair daqui agora. E eles saem correndo do apartamento ali do Kaique e assim que eles chegam ali na frente para pegar o carro, para irem embora, o Otávio vê o Tony e o capanga do Tony. E o Otávio diz, olha pai, aquele cara que cuidava de mim e o Tony. E o Kaique diz, droga, vamos ter que voltar para o apartamento. E eles voltam para o apartamento. Nisso, Tony e Silva estão ali prontos para entrar. No prédio do Kaique, a Bárbara chega com o carro rápido, para na frente do Tony. E o Tony diz, o que você está fazendo aqui, Bárbara? E a Bárbara diz, Tony, pelo amor de Deus, não faça besteira. Eu subo e falo com o Otávio. E o Tony diz, não dá mais para resolver nada com palavras, coração. A gente precisa de ação. E a Bárbara diz, pelo amor de Deus, me ouve uma vez só. Até agora você fez tudo do meu jeito, agora deixa eu fazer do meu jeito. Me dá uma oportunidade, vai. E o Tony diz, tá bom, Bárbara, você tem uma hora para subir e trazer o menino aqui. Em uma hora, se você não estiver aqui com o Otávio, eu vou resolver as coisas do meu jeito. E a Bárbara vai para falar com o Kaique e o Otávio. E na praia o sal está lá arrasado, chorando. O Paco se aproxima e pergunta se aconteceu alguma coisa. E o sal diz que não, não aconteceu nada e ele está bem. O Paco diz, eu quero ser teu amigo, cara. Você abre comigo, vai. Eu estou vendo que você está com as tuas coisas aqui. Você brigou com a moa, foi isso? E o sal diz, não interessa. Eu estou bem, cara, eu estou bem. Me deixa. E o Paco diz, eu só quero te ajudar. E o sal diz, eu não preciso da tua ajuda, tá bom? Mas olha, ao invés de você ficar aqui perdendo seu tempo comigo, vai atrás da moa, vai. E o Paco diz, ah, eu não sei, sal. E o sal diz, ela ama você. E o Paco diz, que raio de amor é esse? Ela fica com outro cara na minha frente, me põe para correr. E o sal diz, ela tem medo. Ela tem medo de se apegar a você. Ela tem medo de amar você. Mas eu sei que ela te ama muito. Vai atrás dela. Se ela te pôr para correr, você volta. E volta e insiste. Ela ama você e ela precisa de você. E o sal está muito triste. E o Paco fica olhando para o sal e diz, você precisa ir lá para o barco. Você não pode ficar aqui sozinho. E o sal diz, eu me viro aqui na praia. Agora, vai atrás da moa, tá? Porque ela, sim, precisa de você. E o Paco diz que não sabe se tem energia para embarcar num relacionamento desses. Casa do Afonso. Afonso se aproxima da Germana e de Germana. Eu nunca concordei com essa tua opinião que você tem, né? Sobre a Bárbara. Mas agora eu vou ser obrigada a concordar com certas coisas. Porque este casamento com o Tony não está me cheirando bem. Porque ela não está apaixonada por ele. Está tudo muito estranho. E a Germana diz, claro que ela não está apaixonada por eles. Eles estão ligados. Deixa eu ver. É tipo um pacto que eles têm. A ligação deles é um pacto. É isso. E Afonso diz, ah, Germana, não me venha com terrorismo. A Bárbara é uma moça atraente, jovem, bonita. Filha de um casal de malucos, loucos, irresponsáveis. É natural que ela procure a segurança de um casamento. E a Germana diz, doutora Afonso, eu conheço o senhor há tantos anos. E ainda me surpreendo com a sua capacidade de se iludir. A Bárbara não é melhor que os pais dela. Eu acho que ela é pior que eles. E Afonso diz, vamos parar por aqui na Germana. E a Germana diz, tá bom. Eu sei que não vou convencê-lo mesmo. E também não quero esta responsabilidade. Mas um dia o senhor vai enxergar a verdade. Vai ser duro. Mas será necessário? E o Otávio e o doutor Afonso, como ele está? E Afonso diz, o Otávio não está no rio. E Germana diz, como assim? Ele não vai ao casamento da própria mãe? E Afonso diz, me parece que ele chegará no dia do casamento. E Germana diz, onde ele foi? E Afonso diz, uma colônia de férias? Algo assim. Germana diz, doutor Afonso. A Bárbara mandou o Otávio. Nas vésperas do casamento dela para uma colônia de férias. Quanto tempo vai levar para o senhor notar que isso é muito estranho? E quando isso, Bárbara chega no apartamento do Kaique. E assim que ela entra lá, o Kaique diz, o que você está fazendo aqui, Bárbara? E a Bárbara diz, calma, calma. Eu estou sozinha. E o Kaique diz, mentirosa. Nós vimos os capangas do Tony e o Tony ali embaixo. E o Otávio diz, por que você mente tanto, hein, mãe? E a Bárbara diz, a sua mãezinha não mente, você acha que a sua mãezinha é mentirosa? E o Otávio diz, sim. Você me disse que eu era filho do Paco, mas eu sou filho do Kaique. E a sua Bárbara diz, foi ele que te disse isso, né? Ele mente. Ele mente para você, você é filho do Paco. Do Paco. E o Kaique diz, chega, Bárbara. Ele sabe que eu sou o pai dele. Você é meu filho, Otávio. E a Bárbara diz, Kaique, ele é meu filho. E o Kaique diz, chega. Você não acha que nove anos de mentira já não foram o suficiente? E a Bárbara diz, como você tem coragem de fazer isso com a cabecinha desse menino. Não faz isso com a cabecinha do meu filho, não. E o Kaique diz, ah, Bárbara, você está pirando a cabeça desse menino desde o dia que ele nasceu. Otávio, você confia em mim, né? Eu estou falando a verdade. Eu sou seu pai. E a Otávio diz, eu sei que é verdade. Você é o meu pai. Quem mente é ela. E a Bárbara diz, você vai vir comigo agora. E o Otávio grita, que quer ficar com o Kaique. E a Bárbara grita furiosa e diz, você vai comigo agora. Eu estou mandando. Aí que eu ver que a Bárbara está transtornada. Ele tira o Otávio ali da sala e leva para o quarto para conversar com a Bárbara, a sócia. Sal, vai até a casa da Moa, Moa. Pergunta se ele esqueceu alguma coisa. E o Sal diz, sim. Eu esqueci que você é a única família que eu tenho no mundo. E eu sou a tua família. E a gente não pode sair um da vida do outro assim. Eu não vou te deixar. E a Moa, a gente já conversou sobre isso. E o Sal diz, eu sei. Eu te obedeci quando você me colocou para fora. Mas só que não dá mais, Moa. Eu não vou te obedecer mais, não. Porque você está errada. Você não pode me colocar para fora assim, não, tá? A gente é família um do outro, Moa. E a Moa diz, por esse motivo mesmo, Sal. Você não ouviu nada do que eu te disse? Hein? Você quer o quê? Me ver morrer aqui? É isso? Você gosta de sofrer, moleque? E o Sal diz, eu gosto de você, Moa. E eu não vou fugir com medo de sofrer como você faz, Moa. Eu não vou fugir, não. E eu vou cuidar de você, mesmo que você não queira. Se você quiser me tirar daqui, você vai ter que chamar a polícia. Porque daqui eu não saio. Não vai ter um motivo que me faça ir embora daqui. Moa pergunta se o Sal contou para alguém sobre a doença dela. Ele diz que não. E a Moa pede para ele prometer que nunca falará nada para ninguém. E o Sal promete. E a Moa diz, você não vai contar nada para o Apolo, nem dar a entender, nem fazer ele desconfiar, né? E o Sal diz que não. Isso, quem tem que contar é você, Moa. E a Moa diz isso mesmo. Deixa isso que eu resolvo. E você pode ficar aqui comigo, sim. E você pode me cuidar. Paco e Ulisses estão conversando. E o Paco diz que o Sal contou para ele que a Moa ainda ama ele. E o Ulisses diz, eu já até sei onde vai levar essa história, hein? Você está louquinho para correr atrás da Moa? E o Paco diz, eu estou cansado de ter histórias mal resolvidas na minha vida, sabe? Eu não aguento mais isso. Mesmo que eu não fique com a Moa, eu preciso saber o que está acontecendo e o que ela está me escondendo. Enquanto isso, na casa do Caíque, a Bárbara diz, Caíque, você não tinha que ter falado nada. Nada. E o Caíque diz, eu falado. Bárbara me poupe. O Otávio chegou aqui e falou que escutou você discutindo com aquele marginal. E a Bárbara diz, mas depois eu desmenti tudo. Eu falei para o Otávio que era uma grande brincadeira minha e do Tony, entendeu? Você vai ter que desmentir tudo também. E o Caíque diz, você ficou louca, né? Como que eu vou fazer isso? E a Bárbara diz, ah, você diz que sempre quis ter filho, sempre quis ser pai dele, porque você conhece ele desde pequenininho. Ou melhor ainda, você fala que você não pode ter filho e gosta tanto dele que queria que ele fosse o seu filho. Assim fica mais consistente, entendeu? E o Caíque diz, parou, parou, parou. Eu não vou fazer isso. E a Bárbara diz, você vai negar essa história sim. O Caíque diz, eu não vou mais mentir para o meu filho. Chega, acabou. E a Bárbara diz, Caíque, pensa. E o Caíque diz, eu vou confirmar para quem quiser ouvir. Não adianta argumentar que eu não voltarei atrás. E a Bárbara diz, pelo amor de Deus, pensa. E o Caíque diz, eu já pensei demais, meu amor. Eu passei oito anos pensando. Chega de pensar. Eu não quero mais pensar. Eu quero agir. Eu quero fazer o que é certo. Acabou, chega, acabou. Chega de farsa. Vai, vai, vai. Vai falar com o teu cúmplice, com os teus capangas. Acabou. E a Bárbara diz, você é tão imbecil, tão idiota, que você nem sabe o que está fazendo. E o Caíque diz, ah, Bárbara. Se você soubesse o alívio que eu estou sentindo, como eu estou leve e feliz. Como eu nunca me senti desde o dia que o Otávio nasceu. Você devia experimentar isso, é. Essa sensação de alívio, entendeu? O fim de uma imensa e gigantesca mentira. E a Bárbara diz, você não vê que assim você está colocando a sua vida e a do Otávio em risco? Caíque diz, Bárbara. Antes do outono e fazer qualquer coisa para o meu filho, eu vou até o Afonso e conto tudo. E desta vez eu abrirei mesmo o jogo, porque o meu filho está comigo e vocês não vão levar ele para lugar nenhum. E a Bárbara diz, você vai acabar com a minha vida e com a sua. E o Caíque diz, melhor do que acabar com a vida do Otávio, tá? Porque eu e você já fizemos tantas coisas erradas, é justo que a gente pague o preço. E não é o Otávio que vai pagar por esse preço, não. E a Bárbara diz, você é um imbecil, um cretino, estúpido. Será que você não vê que é isso que vai acabar acontecendo? Se o Tony descobrir que o Otávio acredita que você é pai dele, você tem ideia do que ele vai fazer com o nosso filho? E o Caíque diz, ele, antes de fazer qualquer coisa com o meu filho, ele vai ter que me matar primeiro. E a Bárbara diz, ele mata, sem pensar duas vezes, ele te mata. Pelo amor de Deus, Caíque, por mim, por você, pelo Otávio, por todos nós. Deixa eu levar o meu filho comigo agora, vai ser melhor assim. Por favor, o Tony é um monstro. E o Caíque diz, você e o Tony, são a mesma coisa, Bárbara, agora vai embora da minha casa. Nisso, os capangas do Tony arrebentam a porta da casa do Caíque, invadem. Os capangas seguram o Caíque e o Caíque diz, você não vai encostar a mão no meu filho, seu marginal. Silva vai até o quarto, pega o Otávio à força, fica puxando o Otávio. E o Otávio, ao ver que os capangas estão segurando o Tony, ele fica gritando, solte o meu pai, solte o meu pai, faz alguma coisa, pai, faz alguma coisa, pai. E o Caíque diz, meu filho, você vai ficar comigo, eu te prometo. E nisso, o Tony diz, ô Silva, tira esse garoto daqui, tira esse garoto daqui. E a Bárbara diz, se você fizer um mal para o meu filho, eu te mato. E o Silva tira o Otávio ali do apartamento, arrastando o Otávio, fica gritando, pai, não deixa, não deixa, não deixa, pai. E o Caíque fica desesperado, diz, eu vou acabar com você, Tony, eu vou acabar com você, eu mato você. E nisso, o Tony tira uma arma e aponta, sim, a arma para o Caíque, enquanto os capangas estão segurando o Caíque e o Tony diz, ah, quer dizer que você vai me matar, então. E a Bárbara, ao ver que o Tony está armado, diz, Tony, que é isso, Tony, para com isso, pelo amor de Deus, abaixa essa arma, agora chega. E o Caíque diz, é, se você me matar, você nunca mais verá o dinheiro do Afonso, é, porque tem mais gente sabendo dessa história, tem mais gente no jogo. E o Tony apontando a arma para o Caíque, diz, é, que você se engana, Caíque, olha como será fácil, hein, você sequestrou o meu enteado, eu vim aqui resgatar ele com a mãe dele, você me ameaçou e reagiu e acabei te matando em legítima defesa, meu caro, para salvar a vida do único herdeiro dos Lambertini. É, o velho vai ficar grato, pelo resto da vida ele vai me tratar como um rei, é isso que vai acontecer. Sabe que pensando bem seria ótimo matar você, Caíque? E a Bárbara diz, Tony, não, não faz isso não, Tony, abaixa essa arma. E o Tony me deu um bom motivo para isso, coração. Nisso a Bárbara se põe na frente do Caíque e diz, então você vai ter que me matar primeiro. E o Tony, sai da minha frente, Bárbara, a Bárbara diz, não, não atira. Atira, e a Bárbara está lá na frente do Caíque, dizendo, atira, não é isso que você quis o tempo todo? Porque se você fizer alguma coisa contra o Caíque, quem vai te entregar sou eu. E o Tony diz que cena mais tocante, pai, mãe, filhinho, querendo proteger uns aos outros. Sabe que às vezes eu até me comovo com você, Bárbara? Você quase me convence que você tem algum sentimento bom dentro de você. E o Tony continua apontando a arma ali para a Bárbara, vai se aproximando com a arma, assim, bem perto da cabeça da Bárbara. E faz um barulho com a boca, assim, pum! A Bárbara e o Caíque fecham os olhos. E o Tony, Zé, você deu sorte, companheiro. Aham, eu gosto demais dessa mulher para tentar aborrecer ela de qualquer jeito, sabia? Ainda mais agora que o nosso casamento está quase chegando, não é, coração? Nisso, Tony, puxa a Bárbara, guarda a arma e diz, você tem muita sorte, Caíque. E nisso, Tony dá um soco no Caíque enquanto os capangas estão segurando ele. E o Caíque cai no chão, Tony e os capangas saem, a Bárbara fica lá. Acudindo o Caíque e o Tony, antes de sair, diz, te espero em casa, coração. E a Bárbara está lá, abraçada no Caíque, pedindo desculpas pelo que aconteceu. Paco, vai até a casa da mãe, amor, diz, o que você quer, hein? O que você quer? E o Paco diz, eu quero um bom motivo para você ter terminado comigo isso que eu quero. E, amor, diz, você não viu no luar o motivo? E o Paco diz, aquilo lá foi só para me afastar de você, eu sei disso, amor. E a mãe diz, ah, que presunção a sua, hein? Sabe qual é o problema? Você é pegajoso, é chato, é grudento, é isso. Esse que é o problema. Ah, e não foi as outras mulheres que te fez idiota, não. Você é um idiota, sim. Nem elas aguentaram você. Você é insuportável. É isso que você é. Agora você entendeu? Você me entendeu? E nisso o Paco vai embora. E a moa fica arrasada. Sal, estava ouvindo tudo. E assim que o Paco sai, o Sal diz, nossa, amor, você pegou pesado com ele, hein? E a mãe diz, eu sei o que eu estou fazendo, Sal. Enquanto isso, na casa do Kaique, Bárbara e Kaique são sentados no chão. E o Kaique diz, viu, Bárbara, o que você fez com a tua vida? Com a minha vida? Com a vida do nosso filho? Anos e anos de mentira, covardia, desonestidade, Bárbara. Indignidade, não é? Hã? Pra quê? Pra quê tudo isso, hein? Ganância? Dinheiro? Por quê? Hein? Só por ganância? Isso? Olha que ponto a gente chegou. Nosso filho nas mãos de um marginal, de um bandido. E a Bárbara chorando, diz Kaique. Eu acho que a gente ainda tem chance. E o Kaique diz, ah, Bárbara, chance. Chance de quê, me diga? Hein? Que tipo de vida você acha que você pode ter depois disso tudo? Hã? E a Bárbara diz, eu acho que você está sendo injusto. comigo, é. Eu acho, porque eu salvei a sua vida. Eu te salvei. E o Kaique diz, você salvou a minha vida, Bárbara? Hã? Você acabou com a minha vida. Você acabou com a minha vida. Se o Tony tivesse me matado, eu estaria melhor. E a Bárbara diz, não fala assim, eu amo você. E o Kaique diz, você não sabe o que é amor. Você nunca soube o que é amar. Nunca. Tá bom? Nunca. Vai embora daqui. Chega. Vai embora. Sai daqui. Na casa da Edilácia, Abelardo e Iris estão lá conversando. E Abelardo diz que eles não estão dando privacidade para eles conversarem. E nisso, a Edilácia diz que estão sim, que o Iris está lá e está tudo certo. E ela fica tentando agradar o Iris o tempo todo. Enquanto isso, na casa da Bárbara, ela chega e o Tony está lá todo feliz com os presentes que eles estão recebendo pelo casamento. E a Bárbara diz, você não podia ter feito isso. Eu ia conseguir tirar o Otávio de lá. E o Tony diz, você não ia, coração. Mas tudo bem, esquece. Isso passou. O teu querido Kaique não está vivo? Então, pronto. Acabou o assunto. E que coisa linda. Você se jogando na frente da minha arma para mim não matar o Kaique. Você em situação de perigo. É um arraso, hein? E a Bárbara diz, você é louco? Completamente louco. E o Tony chega desse assunto. Vamos decidir onde passaremos a nossa lua de mel. E a Bárbara diz, no inferno. E o Tony diz, ótima ideia. E a Bárbara sai furiosa. Olívia chega na casa do Kaique e fica apavorada. A porta está arrombada. O Kaique está no chão, chorando lá, sentado. Olívia pergunta o que aconteceu. E o Kaique, chorando, deslevaram o Otávio. E a Olívia diz, como você deixou? E o Kaique diz, veja, veja como está meu apartamento. Eu tentei, eu não pude fazer nada. Eles levaram o meu filho. Eu não posso fazer nada por ele. E a Olívia diz, você vai fazer sim. E o Kaique diz, talvez tenha um jeito sim. E chegou o dia do casamento da Bárbara e do Tony. A Bárbara está lá na sala, furiosa por ter que ir ao casamento dela mesma, né? Nisso. O Otávio chega e diz, eu não quero ir a esse casamento, não. Eu quero ir na casa do meu pai. E a Bárbara diz, nunca mais repita isso. Ele é um mentiroso. Ele te enganou. E o Otávio diz, eu nunca tive um pai agora que eu tenho. Eu não posso chamar ele de pai. E a Bárbara diz, você nunca vai contar isso para ninguém. Se você contar isso para alguém, a sua mamãezinha aqui vai sumir. Eu vou te abandonar. E todo mundo vai dizer que a tua mãezinha foi embora porque você foi um garoto muito mal. Muito mal com ela. E você nunca mais vai me ver. E o Otávio diz, você não vai fazer isso. E a Bárbara diz, vou. Se você falar para alguém que é o Kaique, é teu pai, eu sumo da tua vida. E a culpa vai ser toda tua. E o Otávio diz, e como que eu vou chamar o Afonso de vô, hein? Ele não é o meu avô. E a Bárbara diz, ele é, sim, o teu avô. Chega desse assunto. Ele é o teu avô. E se você contar para alguém essa história, é o sumo da tua vida. E a culpa vai ser toda tua. Enquanto isso, Preta e Felipe estão conversando. E a Preta diz que estranho. Eles se casarem assim de repente. E o Felipe diz, é, não é bem um casamento. No caso deles, é uma sociedade. Mas não há nada de estranho quando duas pessoas se apaixonam de verdade e se casarem rápido. Eu até sinto inveja deles por estarem se casando. E a Preta diz, credo, inveja daqueles lá? Credo, Felipe. E Felipe diz, é que eu queria estar me casando com você. Casa comigo, Preta. E a Preta diz, agora minha vida está muito complicada. Eu preciso acertar as coisas, pôr a minha vida no lugar. Aí sim, eu penso em me casar com você. E nisso, Felipe abraça a Preta e diz que vai esperar a Preta, porque ama ela. Nisso, o Raiz chega ali e ficam os três felizes conversando. Enquanto isso, na casa do Paialinho, o Paialinho chega para dar beijo na Tancinha, fazer carinho nela. Ela fica se esquivando. E o Paialinho pergunta o que está acontecendo. E a Tancinha diz que queria que ele fosse mais firme com ela. E ela mostra como que ela queria que ele tratasse ela, que pegasse ela pelos cabelos, apertasse. E ele diz que não vai fazer isso, porque vai machucá-la. Nisso, Tancinha fica incomodada e o Paialinho diz, eu sei, você não gosta mais de mim, você está apaixonado por outro. Quem é ele? E Tancinha promete que não está apaixonada por ninguém vivo, porque o Paialinho é o único homem vivo que ela ama. Enquanto isso, na casa da Verinha, Verinha, Eduardo e Beck estão prontos para irem para o casamento da Bárbara. Na casa da Bárbara, ela está lá sentada, não está ainda vestida para o casamento. Nisso, o Tony chega ali e diz, qual é? A coração não está pronta ainda e estou louco para te ver vestidinha de noiva. E a Bárbara diz, qual é, hein? Venha aqui me vigiar para ver se eu não ia fugir, hein? E o Tony diz, eu sei que você não vai fugir. Você não veio de tão longe para morrer na praia de um jeito tão idiota, não é, coração? E a Bárbara diz, se você tem tanta certeza que eu não vou fugir, então, por que você está aqui, hein? Sai daqui, vai, vai, vai. Me espera na igreja, suma daqui. Deixa eu aproveitar esses minutos ainda aqui de paz e de sossego sem você. E o Tony diz, qual é, coração? Não vejo a hora de me casar com você. E a Bárbara diz, não sei o porquê, você é uma péssima esposa. Eu não vou te dar amor, não vou te dar carinho, não vou te dar filho, não vou te dar nada. E o Tony diz, você vai me dar um beijo no altar. Diante de todos que lá estarão. E a Bárbara diz, você é louco, você é completamente louco. E a Bárbara manda o Tony sair de lá e o Tony vai para a igreja. O Afonso, ele está pronto para ir ao casamento e diz, Germana, tem certeza que não quer me acompanhar? E a Bárbara diz, eu não iria de jeito nenhum, nunca que eu iria ao casamento da Bárbara. E a Bárbara diz, às vezes, eu tenho até medo dessa certeza pela qual você fala da Bárbara. E Germana diz, é para ter medo mesmo. Mas me diga, doutor Afonso. O Otávio já voltou da coluna de férias? E Afonso diz, acho que sim. E Germana diz, então traga ele para morar aqui, por favor. E Afonso diz, eu não sei, ele é tão novinho, ficar longe da mãe. E Germana diz, a única salvação dele é ficar longe daquela mãe dele. E Germana continua e diz, ainda mais agora com aquele padrasto que não presta, aquele homem sinistro. E o senhor sabe que ele não presta, traz o Otávio para morar aqui, por favor. E Afonso diz que irá pensar no assunto. Enquanto isso, todos os convidados começam a chegar lá na igreja. Tony entra ali de braços dados com a mãe dele. E a mãe do Tony diz que espera que ele seja muito feliz neste casamento. Na casa da Bárbara, o Otávio chega lá na sala e diz, eu não quero ir nesse casamento. E a Bárbara diz, nem eu, meu filho. E o Otávio diz, então, por que você vai se casar com ele se você gosta do Kaique, hein? E a Bárbara diz, as coisas são tão complicadas, meu filho, mas você já é um homenzinho. Eu preciso que você fique do meu lado nesse momento, por favor, meu filho. E não esqueça daquele nosso combinado, de você não contar para ninguém aquela história do Kaique. E o Otávio e Bárbara se abraçam. Enquanto isso, Verinha chega lá e diz, que é isso, minha filha, você ainda está de roupão. A igreja já está cheia. E a Bárbara diz, o que você vem fazer aqui, hein? E a Verinha diz, eu vim te levar para a igreja, pelo jeito, terei que te vestir também. E a Verinha diz, que caras são essas? Que horror, hoje é dia de festa, alegria. E o Bárbara diz, cala a boca, por favor. Enquanto isso, Afonso chega na igreja, sobe ali no altar, porque ele é o padrinho. E o Tonio diz, acho que o senhor ainda não conhece a minha mãe. Afonso diz, como está? E ela diz, estou nervosa, meu único filho. A noiva está super atrasada, mas dizem que é assim mesmo, né? Afonso vai para sair e Tonio, estou muito feliz que o senhor venha. E Afonso diz, estou aqui apenas em atenção ao Bárbara, porque ela é mãe do meu neto. É bom que você nunca se esqueça disso, ou irá se arrepender amargamente. E na casa da Bárbara, Verinha está lá. A Bárbara se veste para ir ao casamento. E Bárbara diz que não está nada feliz e que está indo para o enterro dela e não no casamento dela. Nisso, Verinha diz que é assim, que amor não existe, amor é só coisa de novela, que casamento acaba, todo casamento acaba igual, com duas pessoas se odiando debaixo do mesmo teto. Nisso, Otávio abraça a Bárbara e diz, vó, diz para minha mãe não casar com ele, ela não ama ele. E a Verinha diz que é isso, você está assistindo muita televisão, porque o amor não existe. Agora vamos para o casamento, porque Bárbara, é melhor você ser infeliz em um apartamento desses, do que feliz em um apartamentinho pequeno, quarto e sala. Agora vamos para o casamento. Enquanto isso, na igreja, todos estão falando e comentando sobre o atraso da noiva, que está exagerado. Nisso, Afonso diz para a Estela, Estela, graças a Deus a Bárbara decidiu não vir a este casamento. Afonso vai para sair da igreja e, nisso, o carro com a Bárbara estaciona ali bem na porta da igreja. Tony fica muito feliz ao ver que a Bárbara chegou para se casar com ele. Nisso, Bárbara e Verinha descem ali do carro, a Verinha está arrumando o vestido da Bárbara e o Kaique está ali escondidinho. O Otávio, assim que sai do carro, vê o Kaique e o Kaique se aproxima do Otávio e diz, vem, meu filho, vem comigo. Kaique pega o Otávio pela mãozinha e sai andando com ele. E a Bárbara, ao ver que o Kaique levou o Otávio, sai correndo atrás deles, gritando, volta aqui, volta aqui, meu filho, não me deixa aqui. Nisso, Verinha segura a Bárbara e o Otávio olha para a Bárbara e o Kaique segurando a mãozinha do Otávio. Os dois vão para o carro e a Bárbara fica gritando, Otávio, Otávio, Bárbara fica gritando, Otávio, Otávio, não vai, não deixa tua mãezinha, volte aqui. E o Otávio e o Kaique continuam andando e a Bárbara fica lá furiosa. E esse foi o capítulo narrado do dia, o que vocês acharam, hein? Escreva aí nos comentários e não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal, não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.